Boa tarde! Boa tarde, vamos lá? Com 12,50 Ai moço, agora era de pagar, né? Isso, pagamento Vamos lá Vai pagar no Pix? Não moço, é no código, House Preto, código Ah, você quer um House? Não moço, B.O. B.O., boletim de ocorrência, eu falei alguma coisa, o que foi? Não, tá, vai ser no Pix mesmo, meu Deus do céu, armário House Preto, moço, é um código de pagamento Pra Uber, motorista de aplicativo, assim É um jeito diferente de pagar, entendeu? O que o senhor tá entendendo? Ah, nossa senhora Pagamento diferente? Boa tarde Olá, senhorita O que, moço? O House Preto Sim, o que que tem o House Preto? O pagamento, né? Provavelmente o que, moço? Do código Que código? Do House Preto, pagamento Não moço, fala o que que o senhor quer Não sei não, foi o homem que falou O moço que veio aqui que disse que era o código de pagamento do House Você quer dar uma chupadinha no House? Não, velho Não, velho